O que ele garante, ele confunde a terra, Jael não tinha nada a ver com o pé de Deus, Jael era como se fosse a favor de Cícero, mas a Bíblia diz que ele entrou na tenda de Jael, enquanto ele entra na tenda de Jael, achando que ia achar refúgio, achando que ia achar alguma coisa que ia atrair-se. A Bíblia diz que ela falou, vem servo, vem amado, vem, deita aqui, a Bíblia diz que ela cumpriu, tratou bem o inimigo, cumpriu, ele pediu um copo de água, e a Bíblia diz que Jael me deu um copo de leite, falou, deita aí, eu vou te cumprir, Jesus está te dando estratégia nesta noite, Jesus está te dando estratégia nesta noite. Eu imagino Cícero dizendo, ah, agora aqui ninguém me acha, aqui ninguém me vê, aqui eu posso me fortalecer e voltar e matar Baraque, e matar Baraque, ei, mas quando Jesus fala, ele confunde a terra, quando Jesus fala, ele asma mesmo, e ele pega o inimigo lá na frente. Cícero era a pessoa que ia fugir, mas a Bíblia diz que ela cumpriu a Cícero, pegou uma estaca e um martelo, e uma fantasia, e uma tosta, e matar o inimigo do povo de Deus. Não importa para onde tem o inimigo do povo, não importa para que alguém me corra, lá na frente Jesus pega.